Logo de manhã, milhares de corredores, atletas de elite ou amadores tomaram as ruas de São Paulo para participar da tradicional corrida de São Silvestre. Os etíopes ganharam tanto a prova masculina como a feminina, mas teve brasileiro no pódio e também no altar. Calor de 30 graus na Avenida Paulista, 30 mil corredores na São Silvestre. Na elite, a dúvida era saber se uma brasileira ou um brasileiro conseguiria desbancar o domínio africano. Entre os milhares de amadores, tinha absolutamente tudo, até um casal de noivos, na contagem regressiva para o grande dia. É a última corrida antes do casamento. Última corrida antes do casamento. Solteiro. Feliz para sempre. Obrigado. Vence a São Silvestre 2014. A etíope Ime, a Yale, comemorou a prova feminina. Segunda vez em primeiro. A brasileira melhor colocada foi Josiane Cardoso. Na oitava posição, entre os homens, mais um etíope na frente. Da Uiti Admasu. Giovanni dos Santos garantiu o Brasil no pódio com a quinta colocação. E conseguir mais um pódio aqui na São Silvestre foi excelente. A gente tem que ir trabalhando, que a hora a gente chega. Eu acho que se eu tivesse corrido, que eu corri o ano passado, com certeza eu seria campeão. Mas estou feliz, eu tenho certeza que a hora a São Silvestre vai ser minha. Uma hora e meia depois da largada, lá vem a Paula e o Leandro. Durante a prova vocês conversavam, por exemplo, sobre o enxoval, móveis para casa, prestação do apartamento? Não, não. Tinha que se contentar com o brigadeiro. Não. Não lembra muito de sinal. Se você lembrasse disso aí, você ia fazer na prova. Vocês cumpriram a promessa, chegaram? Chegamos. Corremos juntos, chegamos juntos e agora, dia 10, nos aguarda. E vai chegar uma apertada, mas vai chegar com vitória. Vence a São Silvestre 2014. Ai, que legal. Olha, os nossos parabéns para quem subiu ao pódio. É claro, para todo mundo que completou os 15 quilômetros da São Silvestre, chegar ao fim da prova é muito bacana, é uma vitória pessoal. E o Jornal Hoje também deseja toda a felicidade para o casal de corredores.